Música Olá, muito boa tarde, sou eu de novo, já estamos chegando com o plano de jogo e confiro os destaques de hoje. Música Rodada do Brasileiro encerra e Inter perde mais uma posição. Campeão Mundial, fala do futebol em esporte de demonstração na Rio 16. Já tem estrangeiros chegando ao Brasil para treinar. E a 15ª rodada do Brasileirão encerrou nesta segunda e o resultado não foi bom para o Inter. Confira. O Atlético Mineiro e Curitiba se enfrentaram em Belo Horizonte. O Galo saiu na frente com este gol de Robinho. Kleber, de letra, deixa Carlinhos na frente de Vitor para fuzilar e empatar. No finzinho de novo, ele, Robinho, garantiu a vitória do Galo Mineiro. Com este resultado, o Inter perde uma posição e está em 11º lugar. E já tem estrangeiros treinando aqui no Brasil. Em Uberlândia, um dos 25 centros de treinamentos, nadadores da Sérvia e Egito se preparam. Veja. Velimir Stejapanovic começou a nadar profissionalmente aos 16 anos de idade. O atleta da Sérvia se prepara para competir nos Jogos Olímpicos Rio 2016, nos 100, 200 e 400 metros livre. A voluntária que acompanha a delegação da Sérvia é o Iliana. A estudante do curso de Relações Internacionais da UFO está feliz com a experiência de interagir com uma cultura e idioma diferentes. E os esportes, como eles treinam, como eles agem naturalmente. Acho que é muito interessante para a gente, que é brasileiro. Estou gostando dessa experiência. Ahmed nada profissionalmente desde os 15 anos. Nos Jogos Olímpicos do Rio, ele vai competir nas provas de 400 e 1.500 metros livre. E está com boas expectativas para a competição. Então, eu vou fazer o meu melhor no Rio. Nas próximas semanas, mais atletas das delegações do Egito e da Sérvia devem chegar ao Berlândia. Vamos mostrar mais um vídeo da série criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que destaca um dos esportes da Olimpíada. Hoje é a vez do ciclismo de pista. Hoje é a vez do ciclismo de pista. E agora, aqui no Plano de Jogo, vamos falar de futebol e com quem entende. Conheço o Marcelo Freitas, meu charal, o titi, preparador e atleta campeão mundial da modalidade. O futebol e mistura de futebol com vôlei de praia, durante muito tempo, foi considerado uma diversão para poucos e habilidosos jogadores. Mas o esporte cresceu e vai estar presente como demonstração nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Marcelo Freitas, o titi, é um craque da areia. Campeão mundial da categoria, em 2014, vai jogar pelo Brasil no evento que busca tornar o futebol e esporte olímpico. O esporte tem tudo aí, vai ser um grande evento que a Confederação Brasileira vem organizando para essa data. E tudo indica já, né? Há rumores aí que já tem uns 80% de aprovação do COI. Tite acaba de fechar parceria com o Grêmio, o que faz do tricolor o primeiro time gaúcho a ter representante também na areia. Tem um campeonato brasileiro de futebol, onde tem a modalidade de clubes. Existem, se não me engano, são de quatro a seis etapas por ano, realizadas pela Confederação Brasileira. E tem a Liga Nacional também, que é uma outra modalidade paralela, onde joga dois profissionais de futebol e um ex-atleta de futebol. Então, nessas competições, nós estamos oficialmente representando a equipe do Grêmio, o time do Grêmio, e nas competições estaduais também. Além de competir, Tite também é preparador. Ele já treinou vários jogadores de futebol profissional, utilizando o futebol para melhorar alguns fundamentos. Hoje em dia, o futebol, ele cada vez mais, ele está se tornando um complemento de treinamento para os jogadores de futebol. Por alguns motivos, os principais são risco de lesão, praticamente nulo, não tem contato, é na areia, não tem impacto. As outras valiências são perda de caloria, noção de espaço. Então, o futebol tem algumas valiências que agregam juntamente com o trabalho do clube. Maravilha. Bom, se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para o planodejogo.com.br. Já voltamos. Música E aqui no Plano do Jogo, vamos receber o Rodrigo Dias, presidente da Liga Porto Alegrense de Futebol 7. Olá, boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde. Como é que está a questão da estrutura? Como é que está estruturado hoje o Futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul? A Liga Porto Alegrense. O Futebol 7, ele deu um grande salto nos últimos quatro anos, né? A Federação de Futebol 7, presidida pelo Jaizinho Batistello. Ele começou a criar ligas pelas cidades do interior e aí me fez o convite há quatro anos atrás para montar a Liga de Porto Alegre. E a gente faz esse garimpo das equipes para entrar na Federação. Então, a gente está aí no quarto ano agora de sucesso da Liga. É uma Liga que faz dois torneios grandes no ano. E a gente está aí para divulgar o nosso Municipal de Futebol 7, que vai iniciar em agosto agora. Convidar as equipes que queiram jogar um campeonato organizado, competitivo, né? E que possa levar a família para assistir os jogos. É o convite aí para participar do Municipal de Futebol 7. Quantos clubes, quantas divisões? É uma divisão única, né? A divisão, ela acontece na Federação. A Federação hoje, ela tem série especial, ouro, prato e bronze. E a Liga de Porto Alegre, ela faz esse garimpo aí de organizar as equipes e dar toda a base para elas chegarem na Federação, na série bronze da Federação. Vamos explicar, pessoal, muita gente joga. O Futebol 7, ele começou muito amador, né? De certa forma, ele era amador. Eu não sei como é que... Hoje no Rio Grande do Sul, essa característica, ela permanece. E algumas características do próprio esporte. Acho que é interessante, até como profissional, para tentar profissionalizar a questão de profissionalização. Ele é um esporte considerado amador ainda, né? Mas é um esporte que ele é hoje... Ele é um dos mais praticados hoje a nível Brasil. Tive uma conversa com algumas empresas de material esportivo, né? Elas vieram conversar com a Liga. E hoje o tênis de Futebol 7 e a bola são as mais vendidas hoje. É o Futebol 7. É diferente, tá com uma bola. Essa é uma bola... Isso, essa aqui é a bola oficial hoje do Futebol 7, né? Nós temos o embaixador do Futebol 7, que é o Clayton, ele é jogador do Inter. Ele joga Futebol 7 há três anos já pela equipe do Internacional. E o ano passado o presidente da federação, o Jairzinho, convidou o Clayton para assinar a bola do Futebol 7 e criar a marca do Futebol 7. Maravilha. Então é a C8, né? Assinada pelo Clayton e é a bola oficial hoje do Futebol 7. E a questão da profissionalização, né? A instauração de categorias de base, como é que está essa questão? A gente faz bastante campeonatos agora. A federação está fazendo o segundo campeonato agora de categoria de base. Então os clubes aí ou times que queiram participar estão entregar com a federação, né? Então as inscrições estão abertas aí para jogar sub-11, sub-13, sub-15, né? Sub-17. E a federação é através, por e-mail, para a internet? Isso, é fgf7.com.br. Tá, beleza. Bom, e a questão... As mulheres estão praticando também bastante, né? Sim, sim, sim. A gente pesa alguns torneios de futebol feminino também. Só que as mulheres, elas têm um diferencial, assim, elas não participam de campanhas muito longas, assim. Os homens são mais fanáticos pelo futebol, né? Então mulheres é mais torneios, né? Que a gente faz para convidar também a mulherada para jogar o futebol 7. E a Laú foi uma das campeões. Isso, isso. A Laú, ela foi representando agora o Rio Grande do Sul e foi campeã da modalidade a nível Brasil, né? Para jogar mais uma etapa agora também. O futebol 7, ele tem algumas características. A questão de lesões, ele ainda é uma preocupação ou isso não existe? Não, não. Acho que acontece mais as lesões quando a pessoa está com um material inadequado, né? A gente ouve falar... Porque dizem que o chão era muito duro, o tapete, a questão, tudo mais. Acontece, o futebol 7, ele é feito com uma grama sintética e tem aquelas borrachinhas, né? Então, se o atleta jogar com uma chuteira de campo na grama sintética, aí há o risco de lesão. Que a trava pode fixar naquela grama ali e torcer o joelho. Mas jogando com um tênis adequado ali não... Bom, a questão dos campeonatos, como é que está a receptividade do público, a torcida, até transmissões, né? Eu acho que é interessante o pessoal salientar isso. Isso, a gente fez o primeiro semestre agora com a Palacador, né? Foi um sucesso, 32 equipes jogando pela Liga. Afinal, a gente transmitiu ao vivo pela internet. Teve mais de 5 mil acessos na transmissão ao vivo. E a gente está agora trabalhando com o Municipal. Ano passado o Municipal teve 42 equipes. 42 equipes. Então, a gente está tentando chegar a esse número aí ou até ultrapassar um pouquinho. A gente está criando regiões em Porto Alegre para criar núcleos, né? Então, tem equipes ainda que pensam assim, ah, eu estou... Meu time é da Zona Norte, eu tenho que até a Zona Sul jogar futebol. Então, a gente está criando quadras parceiras da Liga na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Extremo Sul, para facilitar esse deslocamento das equipes. Então, já convidar as equipes aí que estão aí assistindo o programa. Entra no site ligapoafootset.com.br, que lá a gente explica melhor como é que vai funcionar. Ligapoafootset. Isso. .com.br, que a gente vai explicar direitinho como é que funciona o Municipal aí, que dá essa chance de alcançar uma federação, né? E tem diversos locais para praticar, né? Sim, sim. Hoje a gente tem seis locais que são parceiros, né? Posso citar aí a Sunset Ball, posso citar a Map Esportes, que é um grande parceiro, Arena Esportes, MCM Big, Centenário, GB. Então, tem vários centros esportivos hoje que são parceiros da Liga aí. Maravilha. Conversamos com o Rodrigo Dias, presidente da Liga Porto Alegreza de Futebol 7. A TV é aqui sempre aberta aí. Eu vou deixar um presente aí para o pessoal aí, né? Daqui a pouco, se o programa quiser fazer algum sorteio aí, deixar a bola oficial nas suas mãos aí para presentear aí. Ou o pessoal da própria emissora aí vai chamar uma bolinha. Praticar, né? Praticar o Futebol 7. Tá certo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela gentileza conosco. Eu quero agradecer essa oportunidade aí, estamos às ordens aí. Valeu, obrigado, hein? E hoje à noite, mais precisamente às 7h15 da noite, o Brasil de Pelotas encara o Oeste na Arena Barreueri, em São Paulo. O Xavante busca a primeira vitória fora de casa. Boa sorte ao Xavante. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TV no YouTube. O endereço está aí na tela. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri